E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento, eu corri e compro o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz, faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo. A gente pra frente do povo, fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de pute, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado. Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. 3, 2, 1... Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho, rapaziada. Eu não te fujo no perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo me ama o meu livro. Mas todos os soldados guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ah. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furar moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora no espírito santo, ele é Flamengo. Mas em São Paulo você vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Manoel, acabe com a sua vida. Já você vira folha. Chega o casinho e enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. É difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É o V-negro. É desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate palma aí, família. Mano, cê não pegou essa parada. É herdeiro maldito, dono de tudo. Dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história. Essa é minha obra-prima. Dá excesso que é de César. Estilo, acaro, boleias, rima. Tá pegando. Tá pegando. Acabando. Tricidando. Capitando. O outro no que desejo está trabalhando. O céu tá pensando. Vem o que eu tô te pensando. Falar de nacional, vou ter que explicar o senhor lá. Esse ano. Ah, vai falar. Eu começo a gaguejar. Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Eu acho que eu sempre volto, meu paciente é roubado Você tá achando que eu vou ser diferente quando você sai do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Banda a mão pra cima, banda a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse idiota Alguém pega o joio, o trigo, olha e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a HB vai esquecer do panque, eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando Isso, no form, seis Na verdade fala de nacional tentando pra se morrando Uma vez, não falamos pau As derrota se a HB já tá somando Uma, duas, seis, por vários números Porque agora de novo eu ganhando Não! Não, não! Não, não! É questão de exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser contigo Obrigado com o inimigo, mano Você vai perder pra que só, eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar valdendo essa equiprada É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar do banheiro Falou que esse replay dá pra derrota, vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz, desmente no instinto, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui infavoritado Recute, não segui, não segui disso, e é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra CMC, vira bloguense, chora no sua derrota lá para os seus seguidores Então volta pra câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar, MC que não vai capaz e capaz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não vai precisar dos cristalheiros, sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiros O meu zagueiro derruba seu time inteiro Falta que meu time é outro, e sabe que aí vão derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue, aqui é cada um por si irmão Você é pacto de sangue, tira o pato do lado igual bloods e creeps Hoje eu tô dominando mano, todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um crédito, te bota no crento com o beat Então só volta pra esse beat, é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a city de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Faz na linha emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora amigão, me banque anda É que é o que, que é o que, que que acha, que que é Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão winks e tomou uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu tenho os anos Puxaço! Fica bom, tá? Mas você não reparou Que resposta, de bosta Tudo tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, faz só com isso, é muito sorte Tô voltando pro meu norte, que razão é ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Ei, você tá falando que eu tô criando o seu terreno Mano, você é uma sequela Rápido no diário, filho de seis ela Dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende, é que corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, cada me prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá, no mínimo, confundida Alva aí que ainda não acabei Tá querendo cortar, parceiro e deu Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sei, sei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana de genin Se nem pro ocai, então me chama de senpai Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mata, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de cara Ele não me matou porque tava de quatro Carmo, é um metal Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquete Me mata, me revive Minha alma, eles te matam Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que Valma não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Rima, sua HD aqui Rima, sua HD